...Giandro tem a 2 pela esquerda, Foguinho número 6, os zagueiros são Kaique 13, dados de combinações em outras partidas e ao longo da transmissão a gente vai posicionando, você que acompanha o Premier. Vem o capitão, para cortar Guilherme Matis, volta a bola com boa, vai arriscar de longe Alisson, errou o chute, a bola volta ainda com boa Rodolfo, de novo Alisson tentou ganhar, caiu, sentiu o ato de vantagem, bola tocada na área, não chegou até o Rodolfo, vem para atirar, logo o Reis, toca atrás Escobar, faz o lançamento para o Reis, o Bulba tenta chegar, foi a linha de fundo, olha o cruzamento, toque, errou o Rodolfo, e tem o jogo do campo de jogo, olha a bola recuada na fogueira para o Kaique, quase o Ricardo Bueno pegou, bolinha na tela anunciando mais um gol do Brasileiro. Trazendo essa informação a gente observa, o Juan há 3 partidas, fora já desta Série B do Brasileiro. Manda ele ser retirado imediatamente, como não perdeu os sentidos, ele permanece, por sua vontade, agora o risco é de todo mundo Ivan. É o risco, claro o jogador assume a responsabilidade, mas o departamento médico é... É a trigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, rodada decisiva, depois dessa restarão mais três, olha o Felipe Matheus, arrancando fez boa abertura para o Rodolfo, vem chegando o Boa Esporte, o Rodolfo foi para a área, penalti! O árbitro está marcado, a primeira vez que o jogador cai, eu acho que a decisão acertada é isso. Olha a batida! Gol! Rodolfo, o primeiro gol do jogo, Rodolfo! Um para o Boa Esporte, zero para o Santa Cruz! Penalti bem marcado e batida! Pro gol Bruno Paulo! Ainda tentou fazer o pênalti o Paulinho! Acaba se chocando contra outros jogadores, mas lance absolutamente normal e gol legal do Santa Cruz! Um a um, tudo igual! Gol do Santa, marcado aos dezesseis minutos, vem o Boa Esporte de novo, bola para a área, restira de qualquer jeito o Guilherme Matheus! Vem pela direita! Tentando espaço, toque no meio para o Ricardo Bueno! De novo o Ricardo Bueno! Do Alisson, falta marcado! Bolinha na tela anunciando o gol do Figueirense! Jorge Henrique! De novo o Boa sai, vem para o ataque, lançamento para o Rodolfo! Na grande área, não conseguiu dominar, a bola escapou e o Júlio César pega! Mais uma vez por esse ângulo! Reis na cobrança do escanteio, levantamento da primeira trave! Chegou-nos na segunda trave o Paulinho! Chegou com o Santa Cruz! Júlio faz o lançamento pelo meio, Paulinho toma para o gol esporte, olha o contra-ataque! Rodolfo tocando para o Reis, tem Rodolfo aberto na pera esquerda, passou o Geandro! De novo o Escovar! Lançamento para o Rodolfo! Vem pela direita chegando o Alisson! Geandro fez a passagem pela direita! Você vê aí o Escovar no detalhe, o Geandro já se preparando para a cobrança do lateral! Toca na frente para o Rodolfo! Melhora o time do Santa Cruz! O Guinho vai levantar a bola na área! Tentativa do Rodolfo, agora fica com o Reis, chegou o zagueiro, tirou, o Reis ficou pedindo o toque de braço! Lá pertinho do lance, mandou o jogo seguir! Tem que lateral, o bom esporte! Mais uma vez o Rodolfo tenta ganhar e ganhou o escanteio! Quilômetros de vantagens, Ipiranga troque por passagens aéreas! Baruboa chegando! Ainda Reis! Tem a chance do novo cruzamento, levantou! Rodolfo de cabeça pela linha de fundo! Ele soca o gramado! O Júlio César, a bola passou ali do ladinho direito do gol do Júlio César! E no toque ali atrás teve o torcedor até que gritou o gol! Tem de novo o Paulinho, foi lançado, foi para a área, Júlio César saiu na bola! Escanteio! O Rally foi bom ali! O Rally foi bom ali, uma boa disputa! Não estamos no vôlei, mas para mim toca primeiro no braço do jogador de dois palcos! Três minutos de acréscimo! Vamos lá, 48 minutos! Saída neste segundo tempo! Paulo Roberto! Sobrança do Geandro! Reis de cabeça na frente, estava impedido o Rodolfo! O assistente! O assistente! O assistente! O assistente! Aislam empatando para o Náutico! Aislam faz um Náutico com Londrina! Vai respirando ainda o time do Náutico! A exemplo do Santa Cruz! Tentativa do lançamento na esquerda para o Paulinho, a bola não chega! Corre bastante Douglas Assis! Faz um lançamento procurando o Rodolfo! Chegou no meio para cortar o Wellington César! A bola vai ficar ainda com o Boa Esporte, Paulinho, que vai embora a Derney! Ficou pedindo falta, o árbitro manda o jogo seguir, bola com o Foguinho! Lançamento para o Rodolfo, impedimento marcado, mais um do Rodolfo no jogo, marcado pelo Imácio! Lembrando que o Boa Esporte vem de derrota, 2 a 0 para o Londrina! A equipe do Santa Cruz vem de empate com o Vila Nova! Lá em Goiânia é 1 a 1! O Primão antes dele chegou para dominar o Foguinho, sai jogando errado o Fabrício! Quase entregou de presente para o Bruno Paulo! E o lançamento para o Rodolfo, mais um impedimento do Rodolfo! O Primão faz o levantamento nas mãos do goleiro Fabrício! Sai jogando o time do Boa! Saiu o Thiago Primão! Faz o passe no meio, passe saiu errado! Tira o Boa com o Huck! Fica a bola com o Rodolfo! E o passe errado para o Paulinho! Lateral para o Santa Cruz! Entrando com a 20, o Wesley! Quem sai é o camisa 8, o Alisson! Bola com o Paulinho! Toque no meio, girou o Rodolfo! Gol! De qualquer jeito, Santa Cruz preparando duas alterações! Vem de novo, boa! Mais uma vez o Rodolfo foi para a área, arrumou para o pé direito, ajeitou na área, a tentativa foi com o Reis! Mas olha, a sobra não foi para a bola, o Escobar! Sem força! O Fabrício levanta de qualquer jeito para o ataque! Agora cai com o Rodolfo, a condição dele é boa! Condição legal! Tenta o cruzamento, chega para tirar o zagueiro! Rodolfo, autorizado! Rodolfo, partiu para a bola! Gol! Vai achar o campo para a entrada de um zagueiro, Júlio Santos! Rodolfo que chegou a 9 gols, é o artilheiro agora do Boisporte na competição! E só lembrando, ele fez 3 gols hoje, mas não marcava 10 rodadas!